Muita putaria a partir de agora, tá bom? Ae, atenção meninas, vem com a xereca balançando Vem sem calcinha, a partir de agora é só com putaria, tá? É que em casa ela se faz de santa, mas é puta de rua É um sanguíno, caso ela se faz de santa, mas é puta de rua Deixa de faca tua, vai, virou, acerta nu Vem de cantinho uma mana no beco, vem de cantinho uma mana no beco Chupa, chupa pirão, sem medo Chupa, chupa, pirão, sem medo Vente quantinho, amando no beco xipa 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 xipam xipa É que em casa ela se faz de santa, mas é puta de rua Vem de cantinho uma mano no beco, vem de cantinho uma mano no beco Chupa, chupa, virou sem medo, chupa, chupa, virou sem medo Vem de cantinho uma mano no beco, vem de cantinho uma mano no beco Chupa, chupa, virou sem medo, chupa, chupa, virou sem medo